No capítulo de Quarta-feira de Renascer, Neno e Pitoco avisam a Teca, que caiu à casa de Du, e ele foi pego pela polícia. Em seguida aparece o misterioso Damião, chegando ao vilarejo, ele assusta as crianças que estavam brincando na rua. No bar, Norberto avista o forasteiro, e desconfia do jeito truculento de Damião. José Inocêncio fica revoltado, e reage mal quando Augusto diz ao pai que João Pedro cuidará de suas terras. Tião Galinha e Joana cansados de ver seus filhos passando necessidade, decidem sair em busca de uma vida melhor. E parece que a suspeita de Norberto tinha razão, isso porque, Damião fica à espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. O matuto que tem um objetivo, o de matar Inocêncio, se aproxima da fazenda e pede emprego a Deocleciano, que como sempre solidário na hora emprega o homem misterioso. José Augusto revela a João Pedro sua falta de convicção com a medicina e comenta que se separou da mulher. Padre Santo e Pastor Lívio se deparam com Tião e sua família na estrada, e oferecem ajuda. José Inocêncio sugere a Padre Santo que leve Tião Galinha para a fazenda do coronel Egídio. O casal fica empolgado com a possibilidade de trabalhar na fazenda do filho do coronel Pica-Pau. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.